Aê! Mais um super vídeo e agora vou falar sobre o kit. Olha que charmoso esse kit. Primeiro, que já tem um tema super comercial, as pessoas adoram. E aí a gente deu uma, como que eu vou falar, uma esnobada. A gente pegou uma bandeja incrível, um vidro super show porque ele é liso e combina com tudo e colocamos uma vela do Buda. Dá uma olhada como ficou incrível. A ideia, tá gente, nesse vídeo é falar sobre montagem de kit, porque como chegamos a essas combinações e tudo que a gente fez aqui. Eu acho que, primeira coisa, vamos buscar temas. Temas que conectem com o seu público e que sejam comerciais. Buda é um tema super legal. Principalmente pra toda essa turma que tá buscando paz, né? Tá buscando reconexão. E aí, quando a gente pensa em todo esse briefing, tudo que a gente tá falando aqui, a gente já tem meio que um cheiro vindo aí na cabeça. Muito show. Já tem uma cor vindo na cabeça, ela tem que ser serena, trazer equilíbrio. Poderia ser um azul claro, poderia ser um verde, como nós fizemos. Tem várias cores, mas todas que passam em paz. Eu fiz no verde porque eu quero usar a suculenta que eu adoro. Pode ser feito suculenta em sabonetes ou pode usar aí alguma suculenta de borracha pra poder fazer só um detalhe. Olha que simples e que muito legal. Eu já falei várias vezes pra vocês que eu sou apaixonado por essa cabeça de Buda. Primeiro porque eu tenho algumas na minha casa e eu reponho a vela parafina de dentro e ela dura um tempão e perfuma super. Essa nós fizemos hoje com a essência Green Life, que é essa daqui, a Green Life Candle, que é uma essência verde bem legal, com um cheiro delicioso que passa a paz de verdade. Tá? Nós fizemos assim. Pra começar, como é um kit e eu quero mostrar pra vocês direitinho como nós fizemos, ó, nós temos aí a cabeça do Buda maior e menor. Quer ostentar? Faz com a maior. Eu fiz com a menor pra poder combinar tudo ali e também pra ficar um preço legal pra gente vender. Tá? Então tá aqui, ó, maior ou menor. As duas são feitas iguais. Eu vou colocar o pavio. Eu posso já medir aqui e já cortar. Tá? Lembrando, pra você que quer se aprofundar aí no mundo das velas, que essa parte aqui você guarda porque a gente vende só o ilhócio e às vezes dá pra você fazer outra vela ou até duas. O que eu fiz aqui? A pontinha, ela sempre fica saindo. Aí eu faço assim, ó, é meio que um truque meu. Eu venho aqui seguro e aperto pra que fique retinho, tá bom? Agora, eu já vou deixar o posicionador aqui e vou pegar a parafina. Olha, nós derretemos. Aqui a gente tem 150, 150 gramas de parafina de soja e gordura. Então usei meio a meio. Como deu 300 gramas, eu coloco 30 ml da fragrância, tá? Facinho. Vou deixar aqui pra vocês verem. A ideia é assim, ó. Papel pra limpar, abrir um pano. Coloquei a molinha na gordura. Essa gordura é a gordura primora aqui no nosso caso, mas é qualquer gordura vegetal sem cor aí que vocês encontrem. Agora eu faço assim, eu molho, tá? O nosso pavio e encontro o meio lá. Vão trei, arrumo o pavio, venho com o posicionador e deixo ele retinho. Em seguida, tá vendo como ela já tá esfriando, já tá criando, ó? Esse é o ponto que a gente trabalha a base sempre. Pra não trabalhar com ela quente, pra gente não perder potência da nossa fragrância, tá? Então eu venho aqui agora e completo. Facinho, né? Você acredita que isso aqui dá vela pra dias, gente? É muito legal. Dias de vela acesa em nossa casa, tá? Só isso. Perfeito. Quero, é... Como que eu vou dizer? Quero dar uma aquecidinha, às vezes você aquece, que eu falo sempre, com o soprador. Vem aqui, ó. Vem aqui na ponta. Isso aqui é um soprador térmico, ó. Vou mostrar. Ele já vai limpando a borda, ó. Porque ele vai esquentando e vai derretendo. E às vezes, se eu falar muito a verdade, eu faço assim. Ela tá começando a engrossar, eu passo o soprador, ela já afina e já ajuda. Não precisa levar o fogo e correr o risco de você perder potencial da sua fragrância, tá? Então, dica aí pra você. Sujou aqui a borda, sempre lembra. Um dos cuidados que a gente tem que ter ao trabalhar com vela, tá? Com parafina, que ela é inflamável. Então, aquele fiozinho que pode escorrer aqui, que pode ir no seu fogão, pode pegar fogo, tá bom? O fogão que a gente tá usando hoje é uma chapa... Vou colocar uma foto aqui pra vocês, que tá meio cheio de coisa ali. É uma chapa térmica. Então, esse corre menos risco de pegar fogo. Mas, cuidado, tá bom? Quando você estiver aí na sua casa, trabalhando com vela. Agora, vou falar sobre um outro assunto ainda, vela. Importante pra vocês. Nós fizemos essa daqui. Tá vendo como ela tá linda, ó? Tcharam, vela pronta. Mas, olha, teve retração. O que quer dizer isso? Que nós usamos mais parafina do que gordura. Quanto mais gordura, menos retração. Mas isso é zero problema pra gente, quando a gente pode usar aí, ó, pá, um soprador. O soprador agora vai derreter essa parte de cima e vai deixar ela toda lisa. Ó, vem aqui. Foi pra fora. Não tem problema. Não tem problema. Você pode, tá? Passar um papelzinho depois. Olha, ela ficou no reta. Ó. Derreteu, ficou retinha. Isso aqui que passou pra fora, ó, vem com o papelzinho. E aí, limpa. Que quando ele secar, ele fica branquinho. E aí, arrasou. Olha que show. Esse jeito é o jeito que você consegue, tá? Tô ficando bem. Tava fazendo um ventinho aqui pra vocês irem, ela ficando branca. Daqui a pouco fica. Você vai ver que ela fica retinha. Então, usar o soprador térmico pra você arrumar o topo da sua vela é bem importante e prático, né? Limpar os utensílios também, soprador térmico, sempre bom. Eu comprei esse soprador da marca Gama no Mercado Livre. Incrível. A gente tem um tempão, né? O Doug não estraga por nada. Agora, vamos falar sobre o nosso kit. Aqui, você tem algumas opções de fragrância. Aqui a gente colocou o Truce Green, que é uma essência bem gostosa. Bem casa e que passa uma paz lascada e tem uma nota de cidreira, tá? A gente usou o Truce Green. Você pode usar os suculentas, que é bem gostoso. Mas, às vezes, você tem aí cascas e folhas ou ebeus. Tudo que for verde e que te passar paz, eu acho que super combina. Pra esse kit ficar assim, lindão, perfeito. Nós fizemos os rótulos. Tá aí, ó, pra vocês. Já até deixei aqui, tá? Fizemos os rótulos. Já está no nosso site. Então, aqui embaixo tem o link. Peterpaiva.com.br. Ou, na verdade, o endereço do nosso site. Acessa lá. Tem uma parte de rótulos gratuitos. Você baixa o rótulo e imprime agora. Isso aqui foi impresso em uma folha de offset adesiva. Tá bom? Então, ó. Cortei a mão. E perfeito. Colocamos no difusor, que aí a gente usou... Deixa eu virar pra vocês. A gente usou uma bandeja, que não é uma bandeja muito cara. Quanto que a gente viu que era ontem? Vinte e poucos? Vinte reais. Vinte reais. Uma bandeja de bambu, que eu já vi em lojas sendo vendidas a oitenta reais. Então, lembra que isso tem um valor. A gente vende pra vocês como distribuidor e vocês revendem, tá? Coloca o valor em cima da bandeja também. A ideia é que você faça aí um kit pro lavabo bem incrível. Olha ela já secando, que eu falei. Aí dá pra ver que ela já ficou reta. Um difusor pra ficar no meio sempre. Assim, você vai deixar ele sempre perfumando. A vela, quando você receber uma visita, quer dar uma impressionada. Ou um crush, né, Gabi? Tá tentando... Não tem, no México. No México é isso. Não conheço isso. Ó, tá aqui. Difusor. Quantidade de varitas? Dois, quatro, seis, oito, dez. Dez, dez varitas ficou perfeito pra esse, ó. Ok? E o sabonete líquido. Por que o sabonete líquido naquela ponta e virado pra lá? Porque a pia tá ali. A pessoa bate aqui e lava a mão. E vocês viram que eu coloquei apenas um, tá? Uma haste. Disso, acho que vem oito, ó. Pega isso. O que você pode fazer? Você pode enrolar. O que eu fiz ali foi enrolar na boca assim, ó. Tá? E com o alicatinho você vira e faz um ganchinho. Então isso aqui, ó. É o que tá na boca do frasco ali pra ele não cair. E aí quando você prende, ele fica com acabamento bem show. Aprendemos? Sabonete líquido. Ok. Difusor. Tem aqui no nosso canal também pra vocês. E uma vela. Um kit simples, mas super valorizado pra você arrasar. Não só ganhar dinheiro, mas mostrar pras pessoas a qualidade que você trabalha. É o mais importante. Lembra? A gente tá falando de um mercado que ele ainda é super cru. Quantas pessoas hoje no Brasil conhecem realmente o que a gente faz? Pouquíssimas. Podem começar a reparar. A gente que é apaixonado por isso, que vive dentro desse mundo. Nossa, tem gente que acha que todo mundo já conhece. Imagina. De jeito nenhum. Todo dia aparece gente nova. Todo dia. Porque a gente tá falando de mais de 200 milhões de pessoas só no Brasil. Então a gente tá falando de muita gente. Imagina o seu rol quando confiar no que você faz e falar Gente, é demais. Vai presentear? Faz o presente. Assim você já faz propaganda do que você trabalha. Tá? E essa venda, ela vai servir exatamente na hora que a pessoa precisar de ir ao shopping, gastar e realmente falar Não, não, não. Calma aí. Eu já sei onde eu vou comprar porque eu confio. Ok? Isso é a construção de marca. E eu acho que você precisa focar nisso. Qualidade. Pensar na qualidade da entrega, do que você faz, tudo. E aí a sua vida com certeza vai começar a ter resposta. Porque a gente sempre escuta as pessoas. Eu tô com medo. Comecei, mas aí não deu certo. Então eu sempre escuto algumas pessoas falando sobre isso. Ontem nós fizemos uma live. E aí na live apareceu várias pessoas. Era uma live terapia. Que é exatamente pra isso. Falar das suas dores. E muitas pessoas falavam sobre isso. Então busque, tá? Se munir de informações que te passem confiança. A gente tem que confiar no que a gente faz. Isso tudo eu já testei. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Então eu confio 100%. Quando você não confia 100%, você tem esse pezinho atrás. Que gera insegurança. E no começo vai gerar um monte de coisas que não precisam. Estudar, ter certeza da qualidade do que você faz. Certeza de como você entrega. E o melhor, buscar referências pra você saber como é. Entregar um produto pra uma pessoa. E não passar vergonha por conta dessa entrega. Acabamento, tá? Que você já deve ter visto muita coisa feia. Se destacar, é fazer melhor. Sempre. E assim, você com certeza vai ter sucesso. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que tudo aí aconteça como você sonha. Mas lembra, a gente tem que ralar bastante. Estudar muito que dá certo. Então um beijo. E até o próximo vídeo. Beijo! Beijo!